Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre seguro desemprego vai prorrogar devido à pandemia do coronavírus. Será mesmo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é Mayron e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço. Seguro desemprego será prorrogado durante a pandemia, temos uma nota, vamos a ela então no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Segundo a Câmara dos Deputados, pelo menos 40 projetos de lei que tratam do seguro desemprego foram apresentados ao Legislativo após conhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 em março deste ano. Grande parte das propostas deseja prolongar o benefício durante a pandemia. Outras facilitam sua concessão ou garantem o direito para quem tiver o contato de trabalho suspenso e para microempreendedores e empregados domésticos. Outras ainda criam seguro extraordinário para os casos de emergência pública. Muitas das proposições alteram a lei do seguro desemprego. Outras modificam a lei 13.979-20 que trata do enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Todos os textos ainda aguardam análise dos deputados. Entre seus objetivos, o Programa de Seguro Desemprego busca promover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude da dispensa sem justa causa e auxiliá-los na busca de uma nova ocupação. Seguro Desemprego Prolongado Entre o projeto de lei que prolonga o benefício PL 3618-20 permite que o trabalhador demitido receba até 7 parcelas do seguro durante a pandemia e nos seis meses subsequentes. Conforme o texto, a União arcará com as despesas decoentes das novas parcelas e pagamento deverá ser operacionalizado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT. A proposta é do deputado Borrom, Graz e de outros parlamentares. Os deputados argumentaram que o efeito da pandemia devem durar por todo o ano e as condições de emprego serão reduzidas pela paralisação das atividades econômicas devendo o Estado arcar com as medidas temporárias para garantir a subsistência da população. Já a deputada Flávia Arruda do PLDF 1099-20 propõe estender o seguro-desemprego por quatro meses nas regiões mais afetadas pelo aumento na taxa de desemprego durante a pandemia da Covid-19. A nota é muito extensa, vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo, mas tudo leva a crer que eles irão prorrogar o seguro-desemprego durante a pandemia que se estende até dezembro, praticamente, já está confirmado. Então, a maioria dos projetos até dezembro já está batido o martelo aí. E, provavelmente, a prorrogação do seguro-desemprego também acontecerá na mesma proporção que vem acontecendo com o auxílio emergencial que se estendeu a cinco parcelas. E existem projetos de estender aí até dezembro, até março do ano que vem. Então, já tem projetos puxando até março de 2021 o auxílio emergencial. O que acontece com o seguro-desemprego também. Porque uma coisa puxa a outra. Se não tem emprego, aconteceu tudo isso que aconteceu que nós sabemos, a pessoa realmente precisa ser amparada pelo governo, pela situação que nós estamos vivendo. Então, tomara a Deus aí que dê tudo certo também, que as pessoas consigam estender aí também e prorrogar o seguro-desemprego para essas pessoas que estão também necessitadas neste momento que estamos vivendo da Covid-19. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.